isso meu amor, o outro pé, muito bom ai que menina esperta, menina forte, já consegue subir que linda, consegue subir a corda conseguiu, muito bem, vai no escorregador agora, no azul, vamos no azul, vem no escorregador azul, vem no azul, qual que você quer agora, vamos subir ali pela escadinha, vamos lá pela escadinha, essa ou aquela ali, essa aqui, tá bom, vai, sobe aí sozinha a outra escadinha isso, o outro pé bem aqui, aqui, não, peraí, volta, 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 o pezinho bem aqui, opa, passou, aqui o pezinho, aqui ai a sandália saiu, a sandália saiu conseguiu, do jeito dela, ela conseguiu vai no escorregador verde filha vem filha papai segura oi, bom no azul no outro, no azul, vem vamos subir por aqui que a gente que a gente sobe pela escada pela, a gente passa pela ponte consegue subir nesse? esse aqui é muito difícil, vamos subir ali, junto com o coleguinha vamos lá aqui opa tomou um furrão aí oi 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 Vamos atravessar a ponte para a gente ir lá no azul? Atravessa lá a ponte, junto com a minha aranha ali, vai lá, vem, atravessa aqui a ponte, Pode ir, vai, te segura Isso! 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 Tu vai lá no azul? Isso! Vai lá no azul! Vem filha! Azul! Vem que o papai segura! Vem! Deu um choque no papai! Quando o papai tocou em ti deu um choque, tu sentiu? Como que você vai lá no espregador? Aqui é mais difícil! Tchau!